Seguinte rapaziada, como que vocês estão? Eu tô de boa. E no vídeo de hoje a gente vai gravar com o Nintendo Switch. Já faz o que? Quase um mês que não tem vídeo dele aqui no canal. Então, hoje é dia da gente gravar com ele, tá ligado? Não tem pra onde correr. E antes de tudo eu quero dar uma geral nessa dock, porque eu tenho certeza que ela deve tá podre de sujeira, mano. Inclusive eu vou passar um paninho aqui, um algodão com álcool aqui em cima, pra ficar bem bonitinho, bem brilhosa. Pois bem, bora tirar o switchinho daqui, vamos botar ele mais pra cá, pra esquerda. E pegar a nossa dock. Deixa eu só remover aqui os cabos, com bastante cuidado, pra gente não quebrar nada. Porque essa parte aqui da dock, ela é muito frágil. Qualquer coisa você pode quebrar ela. Então vamos tirar aqui a parte dos cabos também, com cuidado. É ruim que eu só tô com uma mão, né? E fica difícil. Mas com jeitinho a gente vai se virando, olha só o quão sujo tá isso aqui. Pra quem tá vendo o vídeo agora, pensa que eu sou o quê? Uma pessoa que não tem higiene, que é descuidado da vida. Mas não, rapaziada. Quando você deixa aqui um negocinho parado, que nem tá essa luminária. Você não dá conta que vai ficar sujo uma hora. Então, olha só, isso aqui tava tampado. Eu só tirava o switch daqui de cima e pegava pra jogar. O meu switch, claro, ele é limpo, bem cuidado. Mas infelizmente não é a mesma coisa da dock, né? A dock tá um pouquinho suja e bora tá dando uma limpada nela. Pra tirar esse grosso aqui de sujeira, eu peguei um pano aqui mais úmido. O engraçado é que aqui embaixo tá tudo arranhado, sendo que eu nem toco por aqui. Eu não sei como isso aqui tá arranhado. Bom, pelo visto o processo vai demorar um pouco. Enquanto isso, cara, já vai deixando teu like, se inscreve no canal. E não se esquece de me seguir no Instagram, que você vai estar me ajudando muito, fechou? Término da limpeza concluído. Já estamos com a dock bem limpinha, bem branquinha. Eu dei uma limpadinha também na tampa pra gente cobrir, pra ficar bem legal. Agora vamos reconectar a nossa dock. Bora conectar o cabo USB-C e o cabo HDMI. Mas beleza, já conectamos tudo. E vocês estão vendo também que a minha mesa tá um pouco escura aqui pra parte de trás, porque o meu LED queimou. O LED que ficava grudado aqui nessa parte de trás da minha mesa. Há três dias atrás eu tava utilizando aqui meu PC de boa, e do nada ele começou a piscar e queimou, tá ligado? Era aqueles LEDs em barato, que quando você compra você sabe que ele não vai durar muito tempo. E uma hora ou outra, meus amigos, ele vai queimar. Mas enfim, eu pedi um LED RGB do Mercado Livre, amanhã ele vai chegar. Eu comprei esse modelinho aqui, esse mesmo que vocês estão vendo. Pra quem estiver interessado, eu vou estar deixando o link de compra aí na descrição. E dá uma olhada, ele tem 5 metros. E pelo que eu vi, esse LED RGB, ele tem uma qualidade absurda, tá? Tem vários efeitos. Essa controladora dele parece ser bem retrô. Se eu não me engano, ela tem até uma anteninha no controle. E uma coisa que eu quero dizer pra vocês, é que ela faz muita falta, tá? Aqui tá muito escuro, bem escuro mesmo. Porque quando eu tinha aquela LED aqui atrás, ela fazia uma diferença do caramba aqui. Eu prezo muito pela iluminação aqui do setup. E falando em iluminação, olha só a iluminação que eu comprei aqui pro canal. Dá uma olhada nisso aqui, velho. O tamanho desse negócio. E eu comprei duas, tá? Duas softboxes dessa daqui. Elas estão ajudando muito aqui na iluminação. Dá uma olhada aqui como fica a minha mesa. Com elas ligadas, faz assim, uma luz muito forte. E apesar delas serem bem grandes, vale muito a pena elas estarem aqui dentro. E agora que a gente já deu uma geral na dock, Eu vou estar preparando uma batata frita pra gente estar comendo enquanto a gente joga. É aquelas batatinhas que você só joga no airfryer e ela já fica pronta. Então sem muita enrolação, partiu cozinha. Terminamos de fritar nossa batata. Eu botei pouca batata porque eu não quero comer muito. Inclusive a gente vai botar sal porque eu esqueci de colocar no começo do vídeo, tá ligado? Então a gente vai jogar um pouquinho de sal aqui. Dá uma mexidinha pro sal espalhar. E tá gostosa, viu? Ela tá bem macia, não tá tão crocrante assim. Mas tá gostosa, tá muito boa. E vamos agora pro momento mais esperado que é jogar no Switch, meus amigos. E como eu tenho ele desbloqueado, eu posso jogar os jogos que eu quiser. Inclusive os lançamentos. E falando em lançamento, eu quero jogar com vocês um FC 25, mano. Olha a fotinha do bicho, ele mesmo. FC 25. Até agora não dá pra acreditar que esse jogo tem pra Switch. Galera, não é falando não, mas a minha batata tá muito gostosa, mano. Na moral, só faltava um molho. A gente vai tá puxando agora uma partida clássica. Bora puxar aqui, vamos ver. Mano, bora de Manchester City vs Manchester United. Vamos tá iniciando aqui, uniformezinho no padrão. Não vou mexer em nada, a gente já vai entrar no jogo direto. E agora vamos pro mais interessante que é o gráfico, rapaziada. Dá uma olhadinha aqui. E uma coisa que eu tô meio assim, desse jogo, aqui no Switch, é que ele não tá 60 FPS. Não tá cravando direitinho. Vocês tão vendo aqui que tá tendo uma queda de baixa terrível. Mas jogando mesmo dentro, tá bonito. Tá legal, olha só a qualidade gráfica aqui, tá? Parece com o Bruno Fernandes, né? Cá entre nós, parece. Na minha cabeça eu pensei que o Switch só ia levar até o FC 24. Eu não, assim, não passava na minha mente que eles iriam conseguir fazer o porte do 25. Mas, assim, é aquele porte que eles só mudam as roupas, o elenco. Eles só mesmo pegam o mesmo UFC, o mesmo FIFA e dão uma atualizada, tá ligado? Mas, assim, só de você ter essa atualização, vamos dizer assim, é legal, cara. Porque imagina que se você não tem outro console no seu Switch e você gosta de jogar um joguinho de futebol que nem eu, pra você serve, tá ligado? Na verdade, pra mim também, né? Vamos tentar fazer um gol com o Haaland aqui, mano. Aqui o Haaland é caixa, tá ligado? Não tem jeito. O Haaland é muito bom. Golzinho na tela, batatinha também. Minha batata já tá esfriando, rapaziada. Eu tô comendo e tô limpando o meu dedo pra mim não engordurar aqui o meu videogame, tá ligado? Vamos dar mais um chute? Quase! Inclusive, no meio da área. Prepara, Haaland, prepara. Bicicleta? Ah, não, mano. Aqui era uma bicicleta, cara. Eu não sei se a Nintendo vai mudar alguma coisa aqui em relação ao desempenho, porque ele não tá 100%. Se eu botar aqui nas configurações e for passando a minha mão, meio que tem um atraso, olha só. Tem um atraso absurdo. Eu não sei se vocês vão consertar isso. Mas, enfim, né? Como o jogo saiu recentemente, bora ver como é que vai ser daqui pra frente. Nossa, cara, tá caindo uma chuvinha agora. Cara, o clima tá muito bom. Eu espero que o barulho da chuva não atrapalhe muito aqui o áudio, porque tá começando a fazer mais barulho ainda. A chuva tá aumentando, tá? Vamos lá, Haaland, lá em cima. Agora é caixa. Só chutar. Boa! O que foi que fez o gol? Eu não vi. Vamos ver pelo replay. Acho que foi o Grealish. Não sei. É ele mesmo, olha só a comemoração. Ué, cadê os caras? Falta aproximadamente um minuto pra acabar. Só tocar aqui, mano. Será que ele vai acabar agora? Dá pra sair mais um gol com o Haaland, hein? Só chutar de novo. É isso. Cara, o Haaland é muito roubado aqui no UFC, não tem jeito. Acabou o primeiro tempo, 3x0 e já liquidamos a vitória. Se você tem um Nintendo Switch e tá querendo desbloquear o seu console, a LR Games tá com uma promoção de Black Friday imperdível. Se você enviar o seu videogame até o dia 9 de dezembro, você vai pagar apenas 399 reais e vai tá concorrendo ao Nintendo Switch Lite edição especial de Hyrule. E detalhe, você escolhe se vai querer ganhar ele desbloqueado ou não. Então aproveita que essa promoção só é válida do dia 1º de novembro até o dia 9 de dezembro. E o link da loja tá na descrição. E dando uma passadinha aqui no Animal Crossing, a gente tá aqui com a nossa vila. Já tá tudo programado aqui pro Halloween, né? Que vai ser no caso amanhã, dia 31. Hoje nós estamos no dia 30 de outubro. Pegamos um presentinho, uma poltrona de Vime. Beleza, daqui a pouco a gente equipa na nossa casa. O cara tá dando uma olhada aqui como tá a situação da nossa vila. Porque eu fiz umas construções ali pro outro lado. Que inclusive precisa de materiais, tá? Eu preciso de uma caixa surpresa de pêssego, uma poltrona de pêssego e um vaso. E vamos ver como é que a gente faz essa caixa de pêssego, essa poltrona. Vamos ver como é que é. E os materiais necessários pra gente fazer essas construções são pêssegos e tábuas. E também a gente precisa de mais ou menos uns 20 pêssegos pra fazer toda essa construção. E depois da nossa coleta de materiais, vamos aqui na mesa de bricolagem, né? Como eles dizem. Vamos fazer aqui o nosso vaso de bolinha de argila. Vamos lá. Terminamos o vaso. Vamos fazer a poltrona de pêssego. Já temos a poltrona. E por fim, a caixa surpresa de pêssego, que é o último material que a gente precisa pra tá doando pra construção. Pronto, terminamos tudo que a gente tinha pra fazer. Agora bora voltar lá na construção e terminar de fazer aqui a nossa doação. Vamos fazer aqui o processo e vamos confirmar, tá ligado? Agora pra terminar tudo, eu preciso de um assento de pedra, mesa de pedra e um varal antigo. Depois disso, vai começar a realizar a obra. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no mercadinho, o que a gente tem pra gente comprar. Porque eu tô com uma graninha, tô com mais de 8 mil bels. Bora ver o que dá pra gente comprar aqui pra nossa casa. Bora comprar essa cafeteira. Eu não sei se é uma cafeteira ou é um liquidificador. Isso aqui é o que? É uma airfryer? Ah, não é. Panela elétrica. 3.300 bels. O que acha? Beleza, mano. Vou comprar. Deixa eu perguntar o que que tá em alta hoje. Mesa de pedra. Beleza, mano. Vou já fazer. Hoje eles estão pagando o dobro na mesa de pedra. Mas antes de eu ir, eu vou vender algumas coisinhas, tá? Vou vender esse sapato. Deixa eu ver o que mais. Esse tênis e esse óculos, tá ligado? Quanto que vocês vão pagar? 612 bels. Meu Deus, que miséria. Tá bom, né? Tá feito. Bora, bora, bora. Agora vamos fazer grana. Bora criar a nossa mesa de pedra. E os materiais necessários são pedra. É isso aí, vamos lá. E bom, até o momento eu consegui, rapaziada, tirar 9 pedras. Então só dá pra fazer uma mesa de pedra. Vamos aqui com eles, bora ver quanto que eles vão pagar. O que eu gostaria de vender, mano? Tô vendendo simplesmente uma mesa de pedra. Tudo que vocês querem. Certo, 2.400 bels. Caramba. Está bom pra você? Nossa, tá ótimo. Feito. Agora a gente vai pagar umas dívidas que a gente tem pendência com esse guaxinim agiota. Olha só, eu tenho quase 200 mil bels pra pagar. Vou pagar aqui em dinheiro mesmo. Vou jogar 5k pra ele. Já o suficiente pra ir quitando no dia a dia. E é isso, mano. Eu não tenho muita coisa pra gastar, não. Aquele guaxinim fica feliz da vida quando eu entro na cabana dele pra pagar as contas. Agora, trocando de câmera, trocando de tudo. Vamos finalizar aqui no Nintendo Switch Sports. Vamos partir aqui pro Badminton. É isso aí, mano. Vamos ver como é que a gente tá. Eu tô bem enferrujado. Já faz muito tempo que eu não jogo isso aqui. E é isso aí. Vamos lá. Já vamos começar sacando. Vamos segurar aqui a onda devagar, mano. Cuidado com o corte que eu sou perigoso. Vamos lá. Olha, eu vou pegar um corte agora. Quase. Nossa, 1x0 pro James. Começa de jogo. Relaxou. Mas o James, ele se aproveitou. Eu joguei bem forte a petequinha, tá? Então ele deu pra dar um corte sensacional, né, gente? Inclusive, eu vou jogar bem fraco pra ver se ele joga uma bolinha aqui. Nossa, mano. Eu vou pegar o corte do James. Não é possível, rapaziada. 2x0 pro cara. O bicho é bom. Eu espero que eu esteja gravando certo, tá? Eu botei a GoPro aqui na minha cabeça. E seja o que Deus quiser. Nossa, eu vou pegar o corte. Não acredito. Boa. Não, mano. Eu tô jogando muito fraco pra esse cara, tá ligado? Uou, uou, uou. Calmou, calmou, calmou. Caramba, isso não vai acabar, não? Corte. É isso. 2x1. Cara, essa partida vai demorar, viu? Saquei de novo. Ah, se eu pegar um corte agora, é sacanagem, velho. Olha só isso aqui. Olha isso, rapaziada. Olha só isso aqui. Olha pra onde eu joguei. Vai ficar fácil demais. Bora, James. Faz a boa aí. Até que a chuva deu uma treguinha. Vamos fazer um corte. Cortou de novo. É isso. Não acredito. Agora pega essa de novo, Denis. Denis, não. O nome do cara é James. O cara já até entrou na minha mente aqui. Eu tô maluco. Olha isso. 4x2. Eu faço um ponto, ele faz outro. Se continuar assim, é match point. Se ele fizer, acabou. Bora, mano. Que eu vou empatar esse negócio e vou virar. Calmou. Ah, não. Perdi. Não acredito. Perdi. É, perdi. Acabou. Próxima partida, vamos pegar o Andy. Vamos sacar aqui de boas. Vamos lá, Andy. Vamos ver se tu vai dar trabalho. Vamos jogar ali pra esquerda. Pra direita de novo. Pra esquerda. Eita. Caraca, rapaziada. Com o tempo, o braço começa a doer. Que que é isso? O corte. Agora o corte. É isso. 1x0. Já começamos na vantagem, hein? A vantagem de um pontinho já significa muito pra quem já veio de uma derrota. Vamos lá de novo. Corte. Boa. 2x0. Ah, não, mano. Peguei um ponto, velho. Nossa, perdi um ponto. 2x1. Não posso perder a cabeça. Eu meio que joguei atrasado a minha mão. E ele fez tipo esse aqui, ó. E a peteca passou. Não posso vacilar nessa. Olha, foi tipo isso, tá ligado? Eu meio que joguei atrasado. Cara, não sei por que eu fico assim, ó. Antes da bola chegar. Por isso que eu peguei aquele ponto. Vamos lá. 3x1. Mais dois pontinhos a gente ganha, hein? Outro corte. Nossa, tirou ainda? Agora você não tira, não. 4x1. Matchpoint. Se fizer, acaba. A gente tá indo bem pra caramba. Mais uma. O corte agora é isso. 5x1. Ganhamos a partida até que foi de boa. Ganhamos com uma vantagem de 4 pontos. E bom, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem, deixem embaixo nos comentários que eu vou estar de olho. Muito obrigado mesmo de verdade. Tamo junto demais. Desejo um forte abraço pra geral. Fiquem com Deus. E até a próxima.